Fala pessoal, hoje eu venho aí falar com vocês, sem que vale a pena, tem uma maquininha antiga da Apple, eu tenho aqui três máquinas da Apple, eu adquiri aí duas aqui do trabalho e uma em linha pessoal mesmo, entendeu? E hoje eu vou estar abordando aqui com vocês se ainda vale a pena, pegar o Macbook antigo e tudo mais, vamos lá. Aqui na empresa onde eu trabalho, eu preciso de máquinas para o administrativo, eu preciso de máquinas para o acesso básico à internet e planilhas. E eu prefiro muito mais os sistemas Linux e os sistemas da Apple, porque eu não gosto muito de Linux, eu prefiro os Unix, BSD e por aí vai. Essa máquina aqui é um Macbook Pro de 2009, está em perfeitas condições e eu coloquei um SSD nele, eu peguei ele, garimpei na OLX e eu coloquei um SSD. E a máquina está super rápida, para planilhas, para muitas coisas que eu utilizo aqui na empresa e eu estou utilizando e é uma máquina que está valendo muito a pena. Lembrando que é uma máquina de 2009. A bateria está viciada, eu estou até tentando, como não está com discípulos ainda, eu vou tentar reconfigurar a bateria, ter um método para você calibrar ela, para ver se ela volta a pegar carga. Mas, independente disso, uma bateria nova aí no mercado livre está uns R$300. Esse Mac é o meu Mac pessoal, meu Mac Air, na verdade eu uso ele mais em casa. Esse aqui eu não comprei de segunda mão, ele está na garantia e tudo mais, desembolsou sem valor à vista, para poder comprar essa maquininha. Essa máquina está zerada, sem marca nenhuma, é um Macbook Air de 13 polegadas, 120 GB de HD, não foi tão barato assim como as outras máquinas que eu comprei. Essa foi barata e eu pedi um SSD que eu já tinha, de um outro computador que eu vendi sem o SSD e aí eu coloquei nesse Mac. E, recentemente, eu adquiri mais um Macbook, dessa vez um Macbook White. Será que vale a pena um Macbook White ainda? Eu fiz um vídeo aqui no canal, no unboxing dessa máquina, essa máquina chegando e vocês podem olhar aqui na descrição do vídeo, ou na parte final, o vídeo falando desse Macbook White. Mas, resumindo, essa máquina sim vale a pena. É um Macbook daqueles branquinhos que a Apple fabricava, corpo de plástico, antes da Apple adotar o alumínio. É uma máquina muito bonita, essa máquina foi barata, na verdade eu passei o meu notebook Dell, peguei uma volta em dinheiro e peguei essa máquina. Peguei uma boa volta em dinheiro e esse Macbook está com a bateria zerada. Tem o Q4 ciclos, porque a pessoa trocou a bateria dele, está uma maquininha que está funcionando todas as teclas, está super rápido. E, mais para frente, eu ainda pretendo colocar um SSD nele. Apesar dele ser um Macbook White, ele é do ano de 2010 e esse Macbook Pro é do ano de 2009. Essa maquininha aqui, 2009, apesar de ser um Macbook aparentemente bem mais novo, alumínio, bem construído, ok. Mas o ano dele é 2009, e o ano desse Macbook White aqui, que foi o último Macbook White lançado, é 2010. Então, acaba que essa máquina é mais recente do que aquele Mac. Esse aqui já é um Macbook Wear, ele é mais recente, ele é 2017, entendeu? Uma máquina bem mais nova, ele acaba sendo bem à frente, mas eu comprei porque eu queria um Macbook para durar muitos anos, assim como esse aqui, no caso, vai ser para uso pessoal. E essas duas máquinas, eu peguei uma máquina remanufaturada, digamos assim, em boa qualidade. É ideal que se você comprar no Mercado Livre ou no LX, você pesquise. Legal, e você testa a máquina, vê se o Wi-Fi está funcionando, o cabo de rede está funcionando, as técnicas e tudo mais. Bateria é uma coisa que você está viciada, depois você pode trocar. Eu abri essa máquina e por dentro ela está muito legal, inclusive eu troquei o HD dela, né. Como eu falei para vocês, eu tirei o SSD e coloquei um HD maior. Não, na verdade eu tirei o HD e coloquei o SSD, tirei o HD de 500. E o HD de 500 que estava nela, eu coloquei nesse Macbook White. Aqui que ele veio com o HD de 250, eu coloquei um HD de 500 nele, mas para frente eu vou colocar outro. Não me estava dando a opção de atualizar essa máquina, ele viu, com a SX Live. Mas com o meu pendrive computável, eu consegui instalar o El Capitan nele. Então ele está com o El Capitan, assim como esse Macbook Pro, e esse aqui está com o Mojave. Até dá para instalar o Mojave neles, porém eu fiquei com receio de perder desempenho. E vocês, já utilizaram o Macbook? Tem vontade de utilizar? Ainda que com o Linux já instalado, já utilizaram o Dual Boot ou alguma coisa? Talvez eu faça o Dual Boot mais para frente. Bom pessoal, esse aqui foi vídeo, tanto essa máquina, esse Macbook White está funcionando super bem, como o Macbook Pro também. O Pro de 2009 e o White de 2010. Não me arrependi das aquisições. Ambos estavam com sistemas de inversões mais antigas, eu coloquei o El Capitan. Estão fluindo muito bem. O Macbook Pro está com o SSD e esse Macbook White agora, ele está com a bateria nova. Ele veio com a bateria renovada. Tinha acabado de trocar a bateria quando eu comprei. Aproveite e acompanhe os diversos vídeos que já fizemos sobre os sistemas da Apple e as demais distribuições Linux. E até a próxima! E até a próxima!